Bom gente, eu estou com o Diego Chagas da CSA Corretora de Seguros, um grande parceiro da Porto Seguros. Ele vai falar sobre um produto muito interessante, que é o Porto Seguro Residência. Aliás, as pessoas não têm ideia da dimensão, da abrangência desse seguro e o quanto ele é importante. Ah, com certeza. O Porto Seguro Residência, ele traz benefícios e tranquilidade para o usuário. Quando o segurado contrata um seguro residência, ele além das coberturas securitárias de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, roubo, ele ganha também um pacote de benefícios, um pacote de serviços, que abrange desde serviço de assistência a chaveiro, eletricista, encanador, serviço de cobertura de telhado, em caso de vendaval, mesmo que não tenha cobertura de vendaval contratado. Então, só por ter esse pacote de serviços, o seguro residencial já é algo atrativo, já é algo que vale muito a pena ser contratado. Ele falou para mim, off, sobre um diferencial, um, dois, muitos, né? Por exemplo, na sua casa, você sem querer derrubou o portão. Você vai passar a noite sem o portão até o serralheiro voltar, poder agendar um horário e tal. A Porto Seguro disponibiliza um homem, um segurança, né? Para ficar na frente da casa, é isso? É isso aí, eu chamo o serviço de segurança e vigilância. Então, em caso de um sinistro, uma eventual batida no portão ou no muro, que a residência fique vulnerável, a Porto Seguro vai enviar uma pessoa que vai cuidar da segurança desse imóvel, até que o serralheiro vá e faça uma cobertura provisória ou reestabeleça a segurança do local. Exatamente, além de outros detalhes muito importantes, né? Que fazem parte do cotidiano, por exemplo, máquina de lavar com problema, ou lâmpadas, você pode até acionar um profissional, ele vem trocar as lâmpadas de casa, principalmente para os idosos. Isso, então ela te encaminha um profissional responsável, um profissional especializado, para cuidar justamente desse custo que a gente não tem tempo de cuidar. Hoje a gente tem a coqueluche do mercado, que é o serviço do pet residência. O que é o serviço do pet residência? O serviço do pet residência, ele concede até três utilizações de consultas em clínicas veterinárias referenciadas. Gratuito isso. O cara compra o seguro residencial e ele tem direito a usar três vezes a consulta. Nessa clínica veterinária. Além do CAPES aqui da Porto Seguro, três carros diferentes da família podem fazer um check-up aqui, não é isso? Isso. Então quando o segurado compra o Porto Seguro Residência, ele tem direito ao pacote de serviço das assistências normais, mais o pet residência, mais o serviço de helpdesk. Que é fantástico, super atual. Super atual. Ele te dá serviço de helpdesk, ele tem até a possibilidade de ter uma visita técnica na tua residência, para instalar o computador e demais outros procedimentos com mão de obra totalmente gratuita. E o serviço do check-up veicular, que também é muito interessante, é feito aqui no CAPES. Ele não precisa nem ter seguro da Porto Seguro, mas ele, por ter o seguro residencial, ele ganha direito a ter três utilizações em três veículos diferentes, desde que seja da mesma família. Olha só que interessante. Esses aí foram alguns dos diferenciais do Porto Seguro Residência, são muitos. Diego, parabéns. Parabéns aí pelas instalações da CSA Corretora de Seguros. Você, seu irmão, parabéns. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo. E a CSA está de portas abertas para quem quiser conhecer, fazer um orçamento sem compromisso. Transcrição e Legendas por Quintal